Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do nono ano do Ensino Fundamental, e o nosso tema é Revolução Técnico-Científica ou Informacional. Segundo alguns especialistas, o século XXI será o século da informação do conhecimento. E aí vem esse questionamento muito interessante, olha só, vê se você consegue interagir aí do outro lado. Quando pensamos em tecnologia, lembramos de... Aí onde está a questão, depende de quem está ouvindo essa pergunta agora, depende da idade de quem está tentando interagir com essa resposta. Pode ser que se você é da década de 80, a tecnologia que você se lembra é uma, da década de 90 é outra, dos anos 2000, outras muito mais modernas. Então depende da idade, talvez você que é jovem, que está assistindo essa aula agora, vai ter uma resposta de imediato nessa imagem aqui, não é verdade? Ligado ao smartphone, que dentro desse smartphone existem vários aplicativos que são meios tecnológicos que estão embutidos nele, né? Seja a máquina fotográfica, seja a música, seja o sinal de Wi-Fi. Enfim, uma série de aplicativos que já estão, muitas vezes já vem dentro do próprio celular quando você compra, ou outros que você precisa baixar. Então para os jovens é bem provável que essa é a primeira impressão que tenha. Enquanto que aqueles que têm mais idade vão ter uma série de outras coisas muito importantes que foram evoluindo ao longo do tempo e que se for citar agora, talvez em casa vão até rir de você. Mas é uma evolução da tecnologia. Bom, a revolução tecnológica, científica e informacional. Vamos ver um pouco o histórico disso. A terceira revolução industrial, o início da segunda metade do século XX por volta dos anos 1970. E alavancou o capitalismo moderno e a globalização. Então, essa revolução tecnológica, ela tem essas características, tem a ver com a terceira revolução industrial. Teve seu início na segunda metade do século XX, por volta de 1970. E ela deu um impulso para o capitalismo moderno e essa globalização que nós conhecemos. Que o mundo ficou menor, principalmente do ponto de vista das informações, que as coisas ficaram mais perto. Enquanto que em tempos, em séculos passados, para chegar uma carta, demorava meses, até ano, para chegar uma carta no seu destinatário, saindo, por exemplo, das Américas até a Europa, hoje isso é questão de frações de segundo, não é verdade? Então, olha só, a revolução tecnológica, onde suas características desse período aí, é que ocorre uma difusão de informações para todos os lados, de todos os tipos de informações se tem, dependendo do que você busca. Percepção de que a distância entre os lugares diminuiu, como disse anteriormente. E facilitação dos deslocamentos de pessoas financeira e comércio. E aí eu queria dar um destaque para o financeiro. Antigamente as relações eram de trocas, e aí evoluiu para a questão de dinheiro de bancos, e tudo isso era uma questão presencial, deveria levar esse dinheiro, fazer uma transação de um banco para outro, de uma pessoa para outra. Agora, isso é feito também em frações de segundo. Na Bolsa de Valores, se alguém perceber que uma determinada ação de uma determinada empresa, ela poderá entrar em declínio, retira-se imediatamente esse dinheiro para um outro investimento, digamos, sai de uma Coca-Cola e vai para a Petrobras, ou sai da Petrobras e vai para a Nike, enfim. No sistema financeiro, a velocidade dessas informações de transações financeiras, são altamente velozes e perigosas para as nações, porque às vezes até o mal-estar de um país, a possibilidade dele não pagar suas contas com o sistema financeiro, pode levar a ruína o país inteiro do ponto de vista econômico. Vamos continuar ainda sobre essas características da revolução tecnológica científica, e também conhecida como informacional, como disse no começo. E intensificou a expansão das redes de transporte, especialmente aéreo, né? Formação das redes digitais. Então, muitas das vezes nós trabalhamos com o nosso celular, mas praticamente do ponto de vista do entretenimento, para se divertir. Mas existe uma rede intrínseca, mais complexa, que está por trás de tudo isso, que outros setores estão ganhando dinheiro e não se divertindo como nós, que isso forma uma rede digital fantástica, e com velocidades diferentes, e com características diferentes. E também as informações, as relações comerciais entre países, que também é possível através dessa facilidade dessas comunicações em rede, que é possível você fazer um pedido, que talvez você já até fez, faz um pedido num aplicativo que faz venda da China, e talvez dois meses, trinta dias, ou até noventa dias, o produto chega aqui, vindo da China, com intermediadores que são vendedores desses produtos. Então isso tem facilitado as relações comerciais e financeiras, que podem acontecer sem a presença física, como foi citado anteriormente. E aí quero agora dar uma ênfase aos novos ramos da ciência, que acompanham essa tecnologia, essa revolução tecnológica. E aí temos o caso da robótica, que equivale a ciência e técnica da concepção, construção e utilização de robôs. Uma das empresas que mais trabalha com esse tipo de tecnologia é o ramo de fabricação de carros. As indústrias automotivas, que se utilizam de braços eletrônicos, para substituir em grande parte os operários, que antigamente eram responsáveis para montar cada parte do carro, a porta, os eixos e tudo. Agora, esses braços mecânicos são controlados talvez por um ou dois operadores do sistema, que dão conta de tudo isso. Talvez quando há alguma pane, é que entre em ação um ser humano para poder fazer um ajuste daquela deficiência momentânea. Então essa é a parte da robótica. Lembrando que ela já se estendeu por vários setores da sociedade, inclusive da medicina, que muitas cirurgias hoje, daqueles que são especializados nesse ramo, já conseguem fazer cirurgia com a utilização da robótica, e inclusive em outro lugar, ou seja, à distância, conseguem acompanhar a equipe que está presencial, usando a parte da robótica. Ainda sobre os novos ramos da ciência, a ciência, um destaque para a biotecnologia, se ouve falar muito dessa palavra, e ela tem um tentáculo muito grande. Então, ela ajuda na fermentação industrial, como a questão da fabricação de pães, dos vinhos, cervejas, e isso está ligado à biotecnologia, e principalmente a muitas das culturas agrícolas que são modificadas geneticamente, e aí faz parte da biotecnologia, para se fabricar produtos novos, para se lançar no mercado. Então, essa biotecnologia é a cultura de tecidos e células, faz parte dela a clonagem, da qual nos lembra a clonagem de uma ovelha chamada Dolly, análise do DNA, a partir desse análise, saber tanto faz do ser humano, como de espécies vegetais e animais, para saber qual o período disso, quais tipos de doenças, como combater essas doenças, transformações genéticas, inclusive já existem muitas pesquisas avançadas, de como selecionar o sexo, quando deverá nascer masculino ou feminino, o uso de micro-organismo na agricultura, para tornar as plantas mais resistentes às pragas, controle biológico, produção das vacinas, nós estamos agora em um momento de pandemia, e que essa biotecnologia está muito presente, para tentar descobrir novas fórmulas, para poder encontrar uma vacina, que a sua eficácia, e os seus danos sejam menores, em relação ao uso na população. Melhoramento genético, isso para quem trabalha, quem tem parentes, ou amigos que trabalham com pecuária, sabe que o melhoramento genético, tem sido fundamental, para o enriquecimento de muitos pecuaristas, porque se tiver um rebanho, com muita qualidade, e que tem uma genética qualificada, o preço nos leilões, é lá em cima. E também a produção de fármacos, e aí lembrando que na Amazônia, por exemplo, existem muitas espécies, conhecidas pelos indígenas, e que muitas delas, ainda não foram nem utilizadas, ainda pelos fármacos, para a produção de remédios. Mas é bom lembrar, que muitos deles, que já são usados no mercado, foram na verdade biopirataria, foram roubados o conhecimento, desses povos tradicionais, segundo as pesquisas e investigações, e hoje temos alguns remédios, oriundos desse conhecimento tradicional. Quanto à aplicação da tecnologia, eu queria destacar alguns aqui, para você tentar entender, o quão ela é importante. Olha só, na antiguidade, utilização de micro-organismos, para a preparação de alimentos e bebidas, como o pão e o vinho, por exemplo. No século XII, a destilação do álcool. Século XVII, cultivo de fungos na França. Século XVIII, Jenner cria as premissas para as vacinas, através da inoculação de vírus, em uma criança. 1981, obtenção da primeira planta geneticamente modificada. 1997, nasce Dolly, a primeira ovelha clonada. E em 2003, iniciado o processo de clonagem, de espécies animais, ameaçado de extinção. Alguns até perguntam, será que vai voltar, os dinossauros com essas tecnologias? Não se sabe, até agora não, mas também não se descarta o futuro. Bom, e aí temos a microinformática, ramo da informática, que trata de equipamentos e programas específicos para microcomputadores. E aí entramos então no nosso exercitando. A revolução tecnológica contribui para diversas atividades da sociedade, exceto, ou seja, uma informação que não é verdadeira. Letra A, difusão de informações. Letra B, aumento das distâncias entre lugares. Letra C, facilitação dos deslocamentos. E letra D, desenvolvimento das telecomunicações e transportes. E aí, fez a sua escolha, viu qual a alternativa que está certa? Então, quem disse que a resposta B, está certo? Aumento das distâncias entre lugares. é o contrário, a diminuição das distâncias entre lugares. Isso foi uma das contribuições da revolução tecnológica. Segunda questão, que exemplos podem ser dados do emprego da biotecnologia? Letra A, produção de vacinas e melhoramento genético. Letra B, atraso nos processos produtivos. Letra C, descontrole das pragas na agricultura. E letra D, restrição das pesquisas científicas. E aí, conseguiu identificar? Então, quem disse que a letra A, está certo? Produção de vacinas e melhoramento genético. Última questão para você. Considerando as alterações do espaço geográfico provocados pela revolução tecnológica, é possível afirmar que? Letra A, ela manteve as formas tradicionais de comércio. Letra B, alterou significativamente a circulação de pessoas, capitais e mercadorias, bem como facilitou a relação entre lugares diferentes. E por último, letra C, não exerceu nenhuma influência nas telecomunicações e nos transportes. E aí, fez a sua escolha? Então, quem disse que a letra B, está certo! Alterou significativamente a circulação de pessoas, capitais e mercadorias, bem como facilitou a relação entre lugares diferentes. Muito bem! Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado cada uma dessas aulas. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Com isso, agradeço, um abraço e até a próxima! Tchau, e aí e aí Tchau.